Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vocês vão aprender como fazer essa maravilhosa sobremesa e o melhor de tudo gente é que utiliza apenas dois ingredientes então quer aprender a fazer essa maravilha de receita? Então fica comigo até o final do vídeo Bom gente, para começar eu utilizei dois envelopes de gelatina no sabor framboesa mas vocês podem usar o sabor que vocês quiserem, tá bom? Agora eu vou adicionar 400 ml de água fervente para diluir bem essa gelatina Agora é só mexer cuidadosamente até dissolver bem, uns dois minutinhos mais ou menos Agora eu vou untar uma assadeira, essas assadeiras de pudim com óleo, tá bom gente? Um pinguinho de óleo é só untar, para facilitar na hora de tirar E na segunda parte da receita eu utilizei dois envelopes de gelatina no sabor abacaxi Agora eu vou colocar dentro do liquidificador A primeira parte gente, eu já coloquei naquela forma untada e já coloquei no meu freezer para poder adiantar, eu vou colocar, vou deixar lá por 20 minutos, tá bom? Para endurecer bem Agora eu adicionei 200 ml de água fervente no liquidificador e junto com duas caixinhas de creme de leite Tá bom gente? Na primeira parte é 400 ml de água fervente Na segunda parte é somente 200 ml de água fervente Com as duas caixinhas de creme de leite Pessoal, queria muito saber de que cidade vocês são Quero muito saber até onde está indo o meu vídeo Comenta aqui abaixo para mim Agora gente, é só bater aproximadamente 5 minutos Tá bom? Na potência máxima, para poder dar aquela espuminha Depois da minha primeira parte já gelada, 20 minutos no freezer Agora eu coloquei a segunda parte da receita Agora eu vou colocar na geladeira por aproximadamente 3 horas Tá bom gente? Ou até vocês verem que está bem durinho por cima E depois é só passar uma faquinha em volta e desenformar Olha gente, que maravilha que fica essa receita Façam hoje mesmo aí na sua casa Vocês não vão se arrepender É uma delícia, as criançadas vão amar Para quem ama doce, para quem gosta de gelatina, vai amar E aí gente, gostaram da receita? Comenta aqui abaixo para mim se vocês gostaram Se vocês vão fazer Tá bom gente? Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau! 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 Tchau!